Olá, estamos aqui na Avenida Calama, Zona Leste de Porto Velho. Estamos convidados pelos moradores da região que estão indignados com a situação do asfalto, que não tem 90 dias que foi construído esse asfalto. Mas, olha só as condições, como vocês podem ver, isso não é uma coisa digna a se fazer com a população de Porto Velho. Um asfalto que, na verdade, acho que nem foi entregue ainda. Não tem meio fio, está todo se destruindo já, cheio de buracos, trincando em todos os lugares. Essa é a situação do asfalto na qual a empresa fechou aqui a Avenida Calama. Próximo à escola, perto do município, o asfalto sabe as condições que vocês estão vendo. Está afundando, está trincando, quebrando tudo, está estourando tudo. Aí o morador falando aí as condições que está o asfalto aqui na Avenida Calama. Então, fica aí o pedido para que o município possa estar fazendo aqui uma fiscalização, porque não é justo o dinheiro público ir parar na mão de uma empresa que está deixando a cidade de Porto Velho nessas condições. O mínimo que a empresa tem que fazer é entregar um asfalto de qualidade. Essa aqui é uma das ruas principais de Porto Velho. Olá, nós estamos aqui, onde está o material que está sendo utilizado na drenagem aqui no bairro Icarapé. Aí a gente resolveu mostrar para vocês uma das peças que está sendo usada. Olha só, esse material é que é feito as bocas de lobo. Mas vocês podem ver, não tem ferragem, é só o concreto. Aí a pergunta fica aí, será que isso aguenta muito tempo? Será que isso aguenta o peso do pneu de um caminhão? Porque não tem ferro para sustentar esse material. É tanto que essa peça aqui já quebrou. Vocês podem ver que não tem ferragem nenhuma. É feito só no cimento, só no concreto. Não tem nenhum tipo de ferro, eu não sei se é o certo construir desse jeito. Mas até as manilhas, a gente vê as fábricas construindo, tem ferro dentro. Essa não tem ferro, é simplesmente só o concreto. Nessa parte aqui da Avenida Calama, já foi feita até a recapagem. Pessoal, não tem 90 dias que esse asfalto foi construído. Já estava só dentro de cá. Já foi feita uma recapagem por cima. E mesmo com essa roca caixa, está todo se trincando. Olha só. Durante todo o trajeto aqui da Avenida Calama, essas bocas de lobo, que ficam no meio da Avenida Calama, estão todas elas abertas, sem tampa. Algumas tem esses cones, sinalizando, para evitar um acidente. Outras nem tem mais. Aonde era para ser a boca de lobo, essa é a solução que se encontra. Totalmente entupida. Vocês acham que aqui vai escoar alguma água? Então, a boca de lobo cheia de terra, do jeito que está, toda entupida, isso aqui provavelmente vai causar uma alagação e o asfalto não vai durar seis meses. Mas, na verdade, o asfalto já está se acabando. Então, fica aí registrado para vocês, que estão aí acompanhando essa matéria, as condições que se encontra com o asfalto, a boca de lobo, a drenagem aqui da Avenida Calama. Essa é uma das situações mais críticas que tem aqui na Avenida Principal aqui de Porto Velho, que é a Avenida Calama. E aí, como vocês estão vendo, todas as bocas de lobo estão entupidas. Por ter deixado aberto, veio a enxurrada com a chuva. A ilusão acabou jogando o barro que estava em volta dentro das bocas de lobo e entupiram todas as bocas de lobo aqui da Avenida Calama. Encontra-se entupidas, precisando de imediato que façam-se uma limpeza e desentupimento aqui das bocas de lobo da Avenida Calama. Próximo à escola Pé de Munici. Logo ali embaixo, onde passam o canal, o asfalto já trincou todo, já está todo quebrado, estourado. Aí fica aí a pergunta, será que não é esse um dos motivos de muitos serviços que são feitos aqui nas ruas de Porto Velho está tendo alagamento, está tendo manilha entupida, porque às vezes o material é fraco e acaba quebrando e trazendo um transtorno bem maior tanto para o poder público quanto para a população? Será que esse material que está sendo usado é um material que compete para a situação atual? Mas eu não sou fiscal, não sou engenheiro, só estou mostrando o que a gente está vendo aí que parece que era para ter ferro e não tem. Essa é uma das obras que está sendo usada esse material. Está aqui o material que está encostado aqui do lado e aqui está sendo feita uma obra grande aqui na Avenida aqui no bairro Iberapé com o Punhão. Essa é a Fábia? Está sendo feita aqui na Rua Fábia. Bairro Iberapé, né? Bairro Iberapé. Essa parte de drenagem ela sai importando todo o bairro Iberapé desde a Avenida Guaporé até a Avenida Daniela. E em todo esse trajeto que está nas esquinas aonde tem que ser colocada uma boca de louco esse é o material. As manilhas também estão aqui a maneira que estão sendo usadas que é a tubulação para decorrer todo o esgoto que vai cair dentro dessa drenagem e aí e aí e aí Mas o que deixou a gente intrigado foi com esse material que não tem nenhum tipo de ferragem e está sendo usado aqui na rua fábia na parte de drenagem onde está sendo feita a parte de drenagem está sendo colocado esse material vocês podem ver que quase todos eles já estão trincados